E vamos voltar ao vivo direto da Castelo Branco, em Itu, para falar da movimentação nas rodovias da região neste Natal. Pedro, qual será o maior horário de pico nesta época? Olha, Fernando, segundo a concessionária que administra aqui a Castelo Branco, a maior movimentação será até as 8 horas de hoje e também na quinta-feira, dia 25, até as 11 da noite. Já no sistema Ayanguera Bandeirantes, em Jundiaí, o horário de pico também deve ser no dia 25 até as 11 da noite. Por lá devem passar 1 milhão e 250 mil motoristas até quinta-feira. E é bom o motorista ter cuidado com essa época de chuva. Na rodovia Edgar Máximo Zambroto, em Campo Limpo, Paulista, o motorista de um caminhão bateu contra outro caminhão e ele ficou preso às ferragens. Os dois motoristas foram levados para hospitais da região. Fernando. Obrigado pelas informações, Pedro. E o Natal é sempre um desafio, não é? Para quem está ou pretende manter a dieta. Mas é possível ter uma ceia de Natal com opções light e, principalmente, deliciosas. Com a chegada das festas de fim de ano, as tentações são muitas. O tender é melhor para mim. Pernil. Leva a leitua. Leitua. Todo ano. Farofa gosta. Gostoso, está na bacalhoada, escondidinho de bacalhau. Esses excessos natalinos são mesmo irresistíveis. Só que nem sempre são a melhor opção quando se fala em saúde. Para essa nutricionista, é possível transformar a ceia em uma opção saudável. Fazendo trocas inteligentes. No caso, a entrada, a gente pode colocar uma fruta, melhor que seja em natura, do que a fruta seca, porque a fruta seca é mais calórica, ela concentra muito mais o açúcar dela. Por ela ser uma fruta desidratada, o açúcar dela é mais doce, só que o açúcar dela está mais concentrado. Seu Dirceu conhece bem o poder das frutas e sempre procura pelas ameixas. É digestivo, né? Bom. A ameixa é bom. E se comer ainda ela com a casca, algumas dela, ela vai ter a fibra, que vai te dar saciedade e vai segurar a absorção, tanto da glicose quanto da gordura. Castanha, noz, amêndoa, todas elas ganham destaque na ceia de Natal. A nutricionista aconselha o consumo de sementes que são ricas em cálcio. No caso, 10 unidades de amêndoa tem 360 miligramas de cálcio. E a natureza também pensou em quem costuma exagerar um pouquinho. Existe até uma solução natural para o dia seguinte. Tanto os chás verdes, o chá vermelho e o chá dente de leão e de hortelã, eles são bons para desintoxicar o fígado, depois que bebeu ou comeu muita gordura no caso. E olha, ainda falando em Natal, olha só que boa ideia. Já pensou em ter a ceia aí completa de Natal sem se preocupar com a compra dos ingredientes e muito menos, olha, com aquele forno, o fogão? É a praticidade que cada vez mais conquista os consumidores. Quando chega o Natal, a correria é em comprar os presentes e garantir bons preços. Mas é preciso se preocupar também com a ceia. Para aqueles que não querem perder muito tempo na cozinha ou não possuem dotes culinários, uma boa opção é comprar tudo pronto. E este é um mercado que vem crescendo. Rodrigo é dono de um buffet há sete anos e começou a vender marmitas em janeiro. Agora decidiu apostar em ceias prontas. Como os negócios estão no começo, ele se programou para vender 80 ceias. A gente montou os cardápios e com bastante antecedência fizemos as compras, guardamos os produtos e assim conseguimos garantir um bom preço para as pessoas para que elas pudessem comer bem também. Aqui nesta padaria que comercializa ceias prontas há 18 anos, a expectativa é que as vendas cresçam 10%. E a carne preferida dos clientes é a de porco, como o pernil. As encomendas têm focado muito em tender, pernil, até o próprio leitão voltou realmente a ter um volume grande de pedidos. No lugar da tradicional farofa e maionese de acompanhamento, Eduardo conta que as massas estão em alta. Já para o ano novo, a aposta da padaria é vender pratos mais práticos. Muita tábua de frios, mini lanches, lanches de metro, tortas. A pessoa quer coisa que ela possa comer sem se preocupar, comer com a mão, sem sujar muito, sair comendo, que é uma coisa diferente do Natal. Retrospectiva 2014, hoje nós vamos mostrar as principais ocorrências da polícia registradas por nossas equipes. Foi um ano de casos absurdos. Uma mulher levou uma cotovelada no meio da rua em São Roque. O agressor não se preocupou em socorrer e nem fugiu. Em Sorocaba, uma estudante é agredida, supostamente por causa da beleza. A agressora desmente a versão. Como que vai ser pela beleza, eu não conhecia a menina, eu nem conhecia a menina, entendeu? Inveja do que? Simplesmente não conhecia, eu nem sabia quem era. Uma mãe jogou o feto pela janela, também em Sorocaba. De acordo com a Secretaria da Saúde, a gestante chegou a operar por volta das três da manhã com dores abdominais. Ela foi atendida, medicada e pediu para ir ao banheiro, onde teria botado e jogado a criança pela janela. O homem que se passava por várias profissões, entre elas delegado e médico, foi preso pela polícia. No celular, os crimes mais chocantes. Ele abusava sexualmente de adolescentes. As escolas viraram alvo de vandalismo. Uma creche no Jardim Bom Sucesso, em Sorocaba, teve a comida da merenda furtada seis vezes em poucos dias. Os suspeitos foram presos. No Ipanema, a Vila e bandidos arrombaram portas, rasgaram documentos e espalharam papéis de uma escola. Em Campo Lito, Paulista, uma unidade de ensino foi incendiada por alunos. Quem manda prender foi para a cadeia. O delegado da Siretran de Piedade foi preso. Em Itu, o delegado com 42 anos de polícia foi preso suspeito de estuprar a própria neta. Ele nega tudo. A explosão de caixas eletrônicos se tornou rotina na região. Foram mais de 20 ataques a equipamentos em supermercados, agências, na rua e em toda a região. Prejuízo para as agências, transtornos para os clientes, que precisam usar os serviços. A polícia tenta inibir o crime organizado. Quatro suspeitos de atacarem agências de piedade são detidos em Ibiúna. Em outubro, outros nove suspeitos presos. Os homicídios assustaram a região. Um jornalista de São Paulo foi morto em Porto Feliz por menores de idade. Os policiais viraram vítimas. Um PM foi executado em Ibiúna. Em Sorocaba, um policial militar foi assassinado em uma feira livre. Em abril, outro PM é morto, dessa vez na Avenida Itavuvu. O soldado Sandro Luiz Gomes, de 35 anos, que dirigia o carro, foi atingido pelos disparos e morreu no local. Já o sargento, de 37 anos, que também estava no veículo, ficou ferido, foi socorrido e passa bem. E em poucos dias, no mesmo mês, uma série de crimes preocupou a cidade. 14 mortes em Sorocaba. Os homicídios foram nos bairros Casa Branca, Nova Sorocaba, Vitória Régia, Paineiras. Em poucas horas, a polícia desvendou uma falsa comunicação de crime num hipermercado de Sorocaba. A mãe, na verdade, tinha doado o próprio filho e inventou uma história absurda de estupro e de sequestro. Em março, a greve dos agentes penitenciários deixou presidiários por horas dentro do caminhão. Ninguém podia entrar nos presídios. Os presos chegaram a comer marmita na calçada. O delegado assistente da seccional de Sorocaba, Fábio Laino Cafisso, tentou uma negociação. A negociação pode haver com muito mais eficácia, com muito mais resultado positivo para vocês, se não houvesse esse bloqueio. O Gaeco investiga e o jornalismo do SBT exibe denúncias contra o diretor do Centro de Detenção Provisória de Sorocaba, Márcio Coutinho. Diretores e funcionários leais a ele convenceriam detentos e familiares a escaparem de celas de facções rivais pelo pagamento de propina. A polícia dos Estados Unidos não gostou nem um pouco da brincadeira feita por um sorocabano. Francisco Fernando Cruz enviou por e-mail um falso alerta de bomba num avião e foi preso. As imagens de câmeras de segurança ajudaram a esclarecer vários casos de furtos e roubos na região. Mas as câmeras também promovem a invasão de privacidade. Em Sorocaba, o técnico de radiologia filmava pacientes se despindo para fazer exames. Acredite, ele era professor de ética. E vai responder em liberdade. Uma tragédia na estrada marcou a cidade. Numa manhã de março, seis vidas se foram num acidente na rodovia Raposo Tavares. Outras seis pessoas ficaram feridas com sequelas permanentes da batida. O motorista estava embriagado. Chegou a ser preso, mas agora responde em liberdade, porque a justiça entendeu que não houve intenção de matar. O que revoltou vítimas e familiares. Depois da tragédia, um pouco de esperança. Um médico resolveu doar uma prótese para Felipe Gustap, depois de assistir a uma reportagem da TV Sorocaba SBT. Infelizmente, um crime foi evitado por uma cadela. A cachorrinha Chiara impediu que um homem de 43 anos estuprasse uma menina de nove em Pilar do Sul. A volta para casa em Pilar do Sul foi muito esperada por familiares e também por vizinhos da casa da Jamile. E a recepção foi muito especial. A Chiara nem esperou o carro parar e foi à janela para ser a primeira a dar as boas-vindas à garotinha. A emoção era tanta que as duas ficaram grudadas. A cachorrinha sem raça é muito preciosa e passou a ser considerada mais do que um animal de estimação. Ela foi pronta na hora para socorrer. Porque eu acho que seria tudo ou nada. Eu não teria essa alegria de ter trazido minha filha viva. Não. Eu teria mais a Chiara para nós. É um membro da família. E o Noticidade termina aqui. Para quem vai pegar a estrada, uma boa viagem, uma ótima noite para você e a sua família. Saúde e sucesso!